Estamos de volta e segunda-feira é dia de esporte aqui no Jornal de Blumenau. Começa agora o bate-papo esportivo com Diógenes Lima e Rafael Torres. Obrigado Leonardo, é isso mesmo, estou aqui novamente com Rafael Torres do Arena Destaque. Rafael, boa noite. Vamos começar falando do futsal, Blumenau jogou no fim de semana pela Liga. Como é que foi o jogo? Boa noite Diógenes, boa noite pessoal de casa. É isso mesmo, Blumenau foi até Paulínia no interior de São Paulo nesse sábado disputar a vaga da semifinal na Liga Nacional de Futsal. Infelizmente Blumenau voltou de São Paulo derrotado. E como é que foi o jogo em si? O jogo foi marcado pela forte marcação, pelo equilíbrio entre as equipes. As duas equipes já se conheciam, já disputaram jogos durante esse ano. Então já sabem quais são os pontos fortes e fracos da competição. O Blumenau até começou melhor, saiu na frente com um gol de Daniel, um chute cruzado de esquerda. Mas pelo forte elenco do Brasil Quirinho empurrado pela torcida, o Brasil Quirinho conseguiu a virada e acabou vencendo por 2 a 1. Agora no jogo de volta, o Blumenau ainda tem chance de classificação. Como é que fica esse jogo de volta? As duas equipes voltam a se enfrentar agora na quinta-feira, às 19h, ali no ginásio da ADRM. E Blumenau precisa da vitória no tempo normal para levar o jogo para a prorrogação. E nessa prorrogação, o Blumenau tem a vantagem do empate. Por ter feito a melhor campanha? Por ter feito a melhor campanha, então não tem critério de saldo de gol. O Blumenau vencendo por 1 a 0 ou por 10 a 0. O jogo vai para a prorrogação e nessa prorrogação o Blumenau tem a vantagem. Certo. Mudando um pouco agora, a Copa Kaiser teve definidos conformes para as semifinais. Como é que ficou? Definiram-se os classificados à semifinal. A gente vai começar pelos resultados do Aspirantes. O Grêmio venceu o Canto do Rio e se classificou, venceu por 2 a 1. O Floresta se classificou vencendo o Atlético. O Floresta venceu por 3 a 0 no tempo normal e por 2 a 0 na prorrogação. O Atlético Itopava se classificou com empate em 1 a 1 contra o Salto do Norte. E o Unidos venceu por 3 a 2 o Alvorada no tempo normal e na prorrogação venceu por 1 a 0. Então os confrontos da semifinal ficaram o seguinte. Atlético Itopava contra Floresta e o Unidos versus Grêmio Itopavazinha. Isso na categoria Aspirantes. Agora os resultados da categoria Titulares. O Atlético Itopava goleou o Unidos por 4 a 0, se classificou. O Atlético Pomerodense venceu o primeiro braço por 3 a 2. O Floresta venceu e se classificou por 2 a 1, o Grêmio Itopavazinha. E o Salto do Norte venceu o Canto do Rio por 3 a 0. Então as semifinais ficaram as seguintes. Atlético Pomerodense versus Atlético Itopava e Floresta versus Salto do Norte. Agora saindo do campo e indo para o tatame, teve conquista blumenauense no Karatê, né? Como é que foi? Bom, a equipe de Karatê, em parceria com o Clube Ipiranga, foi campeã da terceira etapa estadual de Karatê, disputada na cidade de Forquilinhas. Com o título dessa etapa estadual, Blumenau ganhou também o título geral da competição. Foi a 62ª vez que Blumenau conquistou esse título. Isso só mostra a força de Blumenau na competição e da Fundação Municipal de Esportes, em parceria com o Clube Ipiranga. E tem atleta blumenauense do Karatê que está compondo a seleção brasileira para competir fora do país, né? Como é que é isso? Isso, é a atleta Mike de Oliveira. Ela é atleta blumenauense, né? Ela é a primeira karateka blumenauense a disputar o Campeonato Mundial de Karatê, da categoria Sênior. E esse ano o campeonato vai ser disputado em Bremen, na Alemanha. E a Mike tem chance de medalha? Como é que ela chega nessa competição? Ela chega muito forte na competição. Ela é líder do ranking especial Sênior da Confederação Brasileira de Karatê. Ela vem credenciada pelos bons resultados que ela teve durante o ano. Então, ela chega como uma das favoritas. Certo. Mais algum destaque? Quem quiser saber mais notícias sobre o esporte da região, como é que faz? Quem quiser saber mais é só acessar no www.arena.destaque, que durante a semana a gente vai atualizando as informações sobre o futebol, sobre o karatê e sobre todos os esportes da região. Obrigado, Rafael. Voltamos na segunda-feira que vem com o Bate-Papo Esportivo. É com você, Leonardo.